O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ele teve que voltar atrás naquilo que ele tinha afirmado. Nós tínhamos tido lá no começo da tarde de ontem a divulgação, através do próprio ministro e da sua assessoria, que estava suspensa aquela liminar que proíbe o glifosato no Brasil. O ministro voltou atrás nessa fala e disse que continua em vigor essa liminar. Ele disse o seguinte, Minha vontade de resolver essa questão é tamanha que acabei repassando a informação de que a liminar do glifosato teria sido caçada, afirmou o ministro em postagem no Twitter nesta sexta-feira. Continuo aguardando a decisão, me desculpe pelo acontecido, está mais do que desculpado, é uma situação que pressiona todo mundo, meu caro Blairo Maggi. É importante lembrar que a juíza federal substituta do 7º Distrito Federal, Luciana Raquel Tolentino de Moura, determinou no início do mês que a União não conceda novos registros de produtos que contenham ingredientes ativos com glifosato. O glifosato é uma imbecida essencial, usado nas mais importantes lavouras do país, principalmente soja, milho, entre outras. Então, o ministro da Agricultura, hoje pela manhã, lhe corrige através do seu Twitter, uma situação extremamente normal, porque a grande expectativa de todo mundo que trabalha nesse país é que se tenha a liberação ou a suspensão dessa liminar que foi imposta pela juíza. Sobre este assunto, a repórter Catarina Bartorelli, em Brasília, nos traz agora um levantamento importante do porquê que tem a utilização do glifosato, como que ele é feito, como é o seu controle e como ele tem sido aplicado no país. O glifosato é um herbicida usado na maioria das culturas do país. É uma técnica de plantio direto, que evita arar a terra e, portanto, a erosão do solo. A maioria dos produtores usa para preparar a terra para o plantio, mas em alguns casos também utiliza por cima da lavoura para combater as ervas daninhas. Segundo este consultor em tecnologia da CNA, o glifosato também tem a vantagem de não ter patente, ou seja, ser de domínio público, ter valor acessível e baixa toxicidade. Mas uma decisão da Justiça mudou a rotina do agro este mês. A decisão de 3 de agosto da Justiça Federal daqui de Brasília ainda está em vigor e determinou que a União suspenda por 30 dias o registro de todos os produtos que utilizam o glifosato até que a Anvisa conclua a reavaliação toxicológica. A propositura dessa ação quanto à sentença é absolutamente inoportuna, porque o tempo para reavaliação e a competência para reavaliar o produto é da Anvisa. E a Anvisa não foi em nenhum momento impedida de fazer isso. Se ela não deu a celeridade maior a essa reavaliação, é porque ela, Anvisa, entende que do ponto de vista toxicológico não precisa dessa urgência. Então, essa é uma decisão absolutamente intempestiva. Ela não tem uma fundamentação científica sólida. Nesse caso, o que deve prevalecer é a fundamentação científica. O direito, questões relacionadas ao direito são acessórias. Assim como eu não tenho condições de avaliar a toxicidade desse produto para afirmar de forma plena que ele é ou não causador de determinadas situações, o juiz também não tem. O juiz precisa se afirmar em laudos científicos, em estudos científicos sólidos. O Ministério da Agricultura disse que se essa decisão for permanente, vai causar um desastre ao agro-brasileiro, porque o glifosato é usado há décadas no país. Nós somos hoje um país tropical com a melhor tecnologia de produção de grãos. E o glifosato é importante, sobretudo a questão de plantio direto. E na cana também é importante isso. Então, esse assunto está sendo tratado no Ministério, com a preocupação devida, para ver se há a possibilidade de... Vai ter que fazer uma reversão nisso, sob pena de nós termos um compromisso muito sério na produção agrícola brasileira. O Ministério está vendo as questões jurídicas, as questões legais, as questões ambientais, que não podem ser perdidas, levando em consideração que esse produto não tem um comprometimento ambiental muito grande. E ele tem um resultado econômico formidável na agricultura brasileira. A CNA diz que está como assistente de defesa da Advocacia Geral da União, para tentar reverter essa situação na Justiça.